Entrevista com o treinador Argel Fux após a vitória do Botafogo de virada sobre o Ituano por 2x1 neste domingo no estado de Santa Cruz. Professor, a primeira pergunta é para você analisar essa vitória do Botafogo por 2x1 e se a vitória de virada contra um time que vinha de 5 vitórias é o que faltava para credenciar de vez e dar moral para o Botafogo buscar a classificação? Olha, eu acho que a cada partida, a cada jogo que a gente está jogando, a gente está derrubando o tabu e isso é importante. Nós tínhamos jogado contra o Criciúma, o Criciúma era o único invicto, líder do campeonato, sem perder e a gente conseguiu também fazer uma grande partida e uma grande vitória. Esse jogo contra o Ituano, um adversário direto nosso, um clássico do Campeonato Paulista, uma equipe que vinha muito bem e é uma boa equipe, vinha de 5 vitórias seguidas. Então, a dificuldade de você virar esse jogo é muito mais difícil. Então, eu acho que a transformação do jogo passa nas trocas que nós fizemos no intervalo, na mexida que a gente fez no intervalo. A gente não tem medo de perder, a gente tem vontade de ganhar. Tomamos um gol no primeiro tempo, um erro nosso coletivo, uma falta e o futebol é assim. A banca paga e a banca recebe, depois nós se beneficiamos de um erro coletivo do Ituano, muito parecido também. Uma bola aérea raspada na frente, não sei se está impedido, não cabe a mim julgar isso. Mas o mais importante é que a gente mostrou força, porque você virar um jogo dentro de casa contra um adversário desse tipo, adversário que vem bem na competição, você precisa ter estofo. E mais uma vez a equipe mostrou estofo, a mexida. O John não saiu do jogo porque estava mal, não saiu porque a gente precisava ter uma estratégia diferente naquele momento. Jogar com apenas um volante, com dois meias, com dois pontos e um atacante. E foi o que aconteceu. O Tavares entrou muito bem na partida, nos deu o volume de jogo que nós queríamos, nos deu a saída de trás que também a gente queria. E aí no segundo tempo a gente conseguiu colocar o adversário para trás e quando a gente empatou o jogo, era três, quatro minutos no segundo tempo, era questão de tempo que a gente ia virar a partida. Pela qualidade dos jogadores, pelo que o nosso time vinha correndo. Mesmo sendo um jogo às 11 horas da manhã, que não é o horário para jogar futebol. É um calor muito forte hoje, essa é a grande verdade. O trio que é de Maceió sentiu o calor. Imagina os jogadores, imagina o treinador. Eu fiquei ali de pé, que é o meu papel, é o meu trabalho, mas você ficar de pé ali 90 minutos tomando um sol na cabeça, um sol de 32 graus, 33 graus, não é fácil. Mas os jogadores provaram mais uma vez que estão bem fisicamente, estão bem taticamente, tecnicamente. Nós temos opções de mudar, não se apegamos a um sistema tático. E é isso que a gente fez. Eu acho que vencemos com inteira justiça. Se tinha que sair um vencedor, era nós, pelo que a gente jogou, principalmente nessa partida. E o adversário nos valoriza muito essa vitória, porque o adversário é um calibre alto, é um calibre grande, é clássico, e a gente sabe da qualidade do Ituano. Professor, aproveitando a sua última resposta, Argel, como você analisou o Xuxa e o Rafael Tavares jogando juntos, você acredita que seria uma boa opção para iniciar uma partida? Olha, o que eu quero entender para as pessoas é que a gente está aqui sempre para fazer o melhor. Quando eu coloquei o Neto de ponta esquerda, várias pessoas falaram, não, o Neto não joga na ponta, não, o Neto é, no máximo, ele é um centroavante. Não, o Neto joga na ponta. E joga na ponta esquerda e joga na ponta direita. Tanto que o gol que ele faz, que é a vitória de 2x1, é uma jogada que, em momentos antes, eu peço para eles trocar. Eu peço para o Dentinho sair da ponta direita e vir para a esquerda, e o Neto sair da esquerda e vir para a direita. E ele corta com a direita para dentro e acerta um chute no ângulo. O gol do Neto foi mais bonito ainda que o gol que ele fez lá contra o São José. E contra o São José, se as pessoas lembrarem bem, acabou o primeiro tempo 0x0. Nós tiramos o Emerson, só jogamos com um volante e colocamos Tavares e Xuxa. E 2 ponta e o Neto na frente. Então a gente não se apega a um sistema de jogo. E quando a gente coloca um jogador, pode ter certeza que a gente trabalhou esse jogador, a gente treinou. O Neto pode sim, o Neto pode jogar na ponta esquerda, pode jogar de centroavante, pode jogar na ponta direita. O Xuxa pode jogar por dentro, pode jogar por fora. O Tavares pode ser um segundo volante, pode ser um primeiro volante. Então a gente tem opções, a gente vai usar essas opções. E são coisas que a gente já usou. Então no jogo, na nossa estreia contra o São José, a gente fez o gol de tanto insistir. Porque nós jogamos todo o segundo tempo só com um volante. E hoje nós viramos o jogo porque todo o segundo tempo a gente jogou só com um volante. Depois que a gente fez o gol, que a gente colocou. Depois no finalzinho, faltando os 43, 44, que a gente colocou o Bolt. Para o Bolt entrar com a sua experiência, com a sua calma, tranquilidade, pisar na bola. É um cara líder, é um cara que vem bem. Então é importante você ter esse tipo de opção. Então o que a gente está fazendo, eu peço que as pessoas confiem na gente. Confiem porque a gente tem conteúdo, a gente tem trabalho, a gente tem conhecimento. E eu não tenho medo de perder o jogo, não. Eu tenho vontade de ganhar. Até porque eu estou bem tranquilo aqui no Botafogo. Eu tenho contrato até 2022. Estou muito feliz aqui. E eu conheço a diretriz dessa diretoria que está aí. Do presidente que me trouxe, do Paulo Pelaip que me trouxe. Eles não são de trocar treinador. O Claudinei perdeu sete jogos aqui, sete derrotas e renovaram o contrato dele. Então a gente sabe que aqui você tem... Aqui é um trabalho de médio e longo prazo. E é isso que a gente está fazendo. A gente não ganhou nada. Não fizemos mais do que obrigação. Vamos quebrando o tabu. Nós não ganhávamos de time de G4. Nós não... Não ganhávamos confronto direto. E a gente está indo. Quebrando o tabu em cima de tabu. Com trabalho, com dedicação, com humildade. Respeitando todo mundo. Então a gente está fazendo as coisas aqui com conhecimento. Com conteúdo. Eu espero que as pessoas confiem na comissão técnica, nos jogadores. Na diretoria. O campeonato é um campeonato duro. É um campeonato difícil. É todo mundo igual. Não tem bicho papão. Tem cinco times brigando aí. Nós estamos atrás do Ituano por causa de um gol. Eles fizeram dez. Nós fizemos nove. Tem sal de gol. Cinco vitórias cada um. Então há um equilíbrio muito grande. A gente viu ontem o Mirassol. O Mirassol até jogou melhor. O Ovaro Zantin ganhou. O Figueirense jogou até melhor que o Criciúma. E o Criciúma ganhou. Então o futebol é assim. Às vezes você não consegue jogar bem e ganha. Diferente de hoje. Hoje nós jogamos muito bem. E fomos efetivo. E tivemos volumes e construímos o resultado de virar uma partida no calor. O lado psicológico. A pressão de jogar dentro de casa. Conseguimos aí aumentar ainda mais o aproveitamento. Chegando a 70% do aproveitamento em casa. 65, 70. Mais ou menos isso. Isso é importante. Nós criar um padrão de saber que dentro de casa a gente é muito forte. Então com calma. Com tranquilidade. Não fizemos a mais que a obrigação. Aí volta a dizer. O adversário valorizou muito. A gente tem que comemorar sim. Porque eu tinha pedido 15 pontos e nós fechamos o turno com 16. Se nós repetir essa campanha. Se nós repetirmos essa campanha no segundo turno. Nós fizemos 32 pontos. 32 pontos seguros nós estamos entre os quatro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então nós estamos no caminho certo. Professor, a baseada no que você falou sobre o aproveitamento no estado de Santa Cruz. Tem uma pergunta dessa aí. Em cinco jogos o Botafogo conquistou quatro vitórias. Dá para dizer que o Botafogo voltou a fazer o Santa Cruz. Seu caldeirão e a pontuação para conseguir a classificação. Quantos pontos você acha que são necessários, professor? Eu acho que de 31, 32, eu acho que se a gente... Eu entendo, não acho. Achar é muito fácil no futebol. Eu tenho convicção que se a gente repetir, fazer 16 pontos de novo com mais cinco vitórias, são 10 vitórias, 32 pontos. Acredito eu que a gente está entre os quatro. Jogar dentro de casa é importante. Isso já vinha do Campeonato Paulista. Quando nós chegamos aqui, o time não tinha ganhado ainda, não conseguia ganhar dentro de casa, tinha aquele negócio. Então nós criamos um padrão para jogar dentro de casa. E isso foi construído com muito trabalho, com muita dedicação. Também não fizemos mais do que a obrigação. Só que as pessoas têm que pensar que a Série C ninguém vai andar de braçada. Não tem bicho papão, não tem um time que está lá, não. Até porque a questão do investimento é todo mundo igual. O Ituano veio dois dias antes para jogar aqui com a gente. Se preparou, tem estrutura. O Mirassol tem estrutura. O Novo Horizonte tem estrutura. O Criciúma nem se fala. O Figueirense tem estrutura. O Paraná é um grande. O Ipiranga é grande. É um time forte que tem estrutura, tem condição. O São José é muito difícil você jogar lá contra ele. O Oeste sempre é complicado jogar em Barueri. Então a gente vê um equilíbrio muito grande. E a gente tem que fazer o dever de casa. E foi isso que a gente acabou fazendo. De uma forma muito equilibrada. De uma forma que a gente não tinha feito ainda. Nós não tínhamos virado um jogo na competição. Isso fortalece o trabalho. Isso fortalece o padrão de jogo. É a terceira vez que a gente repete o time. Isso é bom. O torcedor começa a saber do goleiro ao ponto de esquerda. Eu sou desse tempo. Eu sou ainda do futebol raiz. Aliás, eu adoro futebol raiz. Então eu acho que é isso que a gente está fazendo. Fazendo e criando novamente esse padrão de ser muito forte dentro do Santa Cruz. A última pergunta, professor. Argel, parabéns pela vitória. O time desequilibrou bastante após o gol do Ituano. Por que houve esse desequilíbrio na sua opinião? Eu não acho que o time... Eu acho que é questão da interpretação. Respeito aí a interpretação. Eu acho que no momento que nós tomamos o gol, nós continuamos criando. O Ituano teve duas chances no primeiro tempo. Ou três chances. Uma bola rodada para trás, que o cara tentou fazer o gol. Poderia ter feito. Teve o gol. Num erro coletivo nosso. E aí no finalzinho do segundo tempo a gente acabou perdendo uma bola com o Xuxa. Uma bola que ele recebe de costas. Parece ser falta. Parece que não é. Mas na Série C a gente sabe que não tem muita falta. Não dá para reclamar muito. Parece que o gol estava impedido. No primeiro momento está impedido. Parece que o nosso gol lá contra o Figueirense foi um gol legítimo. E foi anulado. Não dá para a gente reclamar muito e usar a arbitragem como desculpa. Mas o adversário veio para se defender. Veio para jogar por uma bola. Teve essa bola. Saiu na frente. E aí isso dá uma confiança. Até porque eles já vinham de cinco vitórias. Estavam conquistando a sexta vitória. E a gente teve que revirar. E aí passou pela troca que a gente fez no intervalo do jogo. Mas eu acho que no primeiro tempo a gente fez um bom primeiro tempo. Nós tivemos um chute. Uma chance clara com o Ariel. Uma grande defesa do Pegoraro no chão. Uma cabeçada do Neto. Que passou triscando travessão. Se a gente estivesse saindo na frente era outro jogo. O adversário veio especular. Segurou um pouquinho atrás. Não pressionou a gente. Conseguiu sair na frente. E aí a gente teve que se expor mais ainda. E aí tivemos que propor mais o jogo. Se você olhar a nossa aposta de bola hoje foi bem mais. Mas também não me preocupa. Muita aposta de bola. Eu até deixo a aposta de bola para o adversário. A gente sempre quer os três pontos. Mas quando dá para a gente ter a aposta de bola e ter os três pontos. É melhor. Quando você joga bem, você está mais perto da vitória. Então gostei. Gostei sim. Mas gostei principalmente da volta. Os jogadores se indignaram. Empatamos o jogo logo em seguida. Com dois, três minutos do segundo tempo. E aí a virada era questão de tempo. Pelo volume que nós tínhamos. Pela qualidade dos jogadores. Pela entrada. Gostei do Rafa. O Rafa entrou bem de novo. O Walter fez o gol. Já era para ter feito o gol. Aliás, já fez um gol legítimo lá. Quanto o Figueirense foi anulado. E hoje vem coroar o trabalho do Walter. E a gente vai colocar o Walter na hora que a gente entender. E ele tem nos ajudado muito. Fiquei muito feliz que ele fez o gol. É um gol importante. Um gol clássico. Um jogador rodado. Nós estamos muito bem servidos. Nós temos o Walter. Nós temos o Neto que pode jogar ali. Nós temos o Rafael. Nós temos o Hélio Paraíba. Nós temos o Edgar. O Hélio acabou sentindo desconforto na coxa. Mas eu estou muito tranquilo ali porque tem peças. E no momento certo a gente vai dar a opção. Vai dar a opção para o jogador entrar. Para ele poder fazer o trabalho dele. E mostrar o futebol dele. E aí ele buscar uma posição dentro da equipe. Mas gostei. Gostei do jogo. Agora é recuperar todo mundo. Saborear hoje essa vitória. E amanhã a gente volta aqui para trabalhar, para pensar no São José. Jogo duro. Jogo dificílimo contra o São José lá. É um gramado diferente. Trabalhei no São José em 2010, se eu não me engano. Não era gramado sintético ainda, mas é difícil. São José é muito forte lá. Então nós temos que se preparar. Sempre o próximo jogo é o jogo mais importante. Agora vamos começar o segundo turno. E vamos trabalhar para pelo menos repetir esse aproveitamento que nós tivemos no primeiro turno. Se possível, aumentar. E é para isso que a gente vai fazer.